Colou o artigo, não desceu o artigo, né? Ou subiu, depende do ponto de vista. Eu sempre ponho como descer, né? Porque eu fico na barrinha lateral. Minha mãe sempre fala subir, que ela sobe a página. Sendo mais fácil dele ser encontrado, sendo mais rápido. E isso é... Pessoas que visitam, mas o Google também entende que ele é melhor estruturado do que o outro site. Milho barato. Está procurando milho direto do Mato Grosso? Conseguimos. Olha, na segunda posição, só milho barato eu coloquei, velho. Tem que até ver, porque tem tempo que eu não mexo. Mas tá aqui, ó. Na segunda, botei milho barato. É a palavra-chave milho barato. Olha, olá. Meu nome é Bruno W. Teixeira, sou mais veterinário. Acabei descobrindo como comprar milho barato no Mato Grosso. Quem pesquisar milho barato aparece aqui. E é isso que é aquele... Que esse plugin iOS SEO faz. Faz nossos conteúdos, nossos sites. Então, como eu não sou técnico desses negócios, eu também tive que aprender tudo. Aqui está falando que todos os três têm certificado SSL grátis para todos os sites, né? O que significa isso? Você faz uma hospedagem, você contrata uma hospedagem, um plano. E você pode ter, ó, nesse plano aqui, até cinco sites no WordPress. Você compra cinco domínios e monta cinco sites. Ou você... É... É... Mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Diminui o tempo de resposta do site. É só a gente marcar a opção. Fazer página de armazenamento em cache reduzirá o tempo de resposta do seu site. Aumentará a escala do seu servidor da web. Nesse plugin, basicamente é isso. Vamos para o próximo plugin. É esse WP Smush. Ele é igual o Google, né? Só que ele optimiza as imagens do seu site. Ele faz o seu site ficar mais... Tocar aqui e conseguir... É... E verificar, né? Que... E verificar o nosso site. Pro SEO. Então, depois a gente faz... É... Que eu nem precisava botar. Esse plugin, gente... Esse plugin... O iOS, ele é aqui, ó. Supomos... Vamos pensar... Isso daqui é uma página, né? Do e-commerce digital. Página de categoria. É... Vamos imaginar que isso aqui é um artigo, mas tanto faz. Porque o que ele faz é exatamente isso daqui, ó. Quando você escreve um texto... Meu nome é Bruno D'Água Teixeira. E seja muito bem-vindo ao canal BRW. Então, se você quer saber mais de marketing digital. Se você quer saber mais de lançamento. Como, quando, para que fazer. Baixe o meu livro aí. O lançamento da minha vida. Que nele eu vou estar falando absolutamente tudo de marketing digital. E de lançamento. Se você tem uma empresa, um negócio. E quer aprender a alavancar suas vendas. Seja de um produto físico, digital. Ou prestação de serviço. A gerar mais valor do ponto de vista do mercado. Assim como fazer sua empresa, sua marca, seu nome. Seu negócio. Ser reconhecido. Que é aqui que eu vou estar ensinando absolutamente tudo que você precisa saber sobre marketing digital. É com vocês, galera. E aí 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 Amém. 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 aí já começa, então vamos clicar começa aqui eu não tenho imagem nenhuma lá ainda então eu posso apertar aqui, verificar a imagem, mas não vai dar muita coisa, verificação completa, foi rápido verificação de imagem completa possui duas imagens que precisam ser otimizadas otimizar em massa agora então as imagens que já estão no seu site você aperta aqui, optimiza agora e as que você for colocando ele vai te perguntar se você quer que eu optimiza, atualizar ver se as imagens estão certas, aqui basicamente é isso que a gente tem que fazer, não tem que fazer muita coisa vamos pro próximo plugin, Crazy Lazy, esse plugin aqui ó, instalar e depois ativar, vamos ver onde ele vai aparecer aqui esse daqui é o do W3, né, que eu tava procurando eu não achei, tá aqui ó W3 Total Cache né, a página de cache tudo cadê, agora pra onde foi aqui nesse Crazy Lazy a gente não tem que fazer nada também o que que ele faz? ele carrega uma imagem o que que esse plugin Crazy Lazy faz? ele carrega ele carrega a imagem do seu site só quando ela aparecer vamos supor que a gente tá lendo um artigo e nesse artigo tem várias imagens se a gente não instala sem esse plugin a partir do momento que a pessoa clicar no artigo o site vai querer carregar todas as imagens pra aparecer e aí mesmo aquelas imagens que você não está conseguindo ver você ainda não rolou o artigo não desceu o artigo, né ou subiu depende do ponto de vista é, eu sempre ponho como descer, né porque eu fico na barrinha lateral minha mãe sempre fala subir que ela só dá a página então mas é isso só vai a imagem só vai ser carregada quando a imagem só vai ser carregada quando você quando ela estiver aparecendo pra você ver e isso diminui, né é, isso e isso faz com que seu site fica mais leve mais rápido aqui a gente também não tem que fazer nada nesse plugin só instalar ele laser load for videos é o próximo plugin que nós vamos instalar ele faz a mesma coisa só que com os vídeos vamos ativar ele aqui ó laser for videos em opções na barra lateral opções laser for videos isso aqui gente é bom que vocês não ficarem muito presos não porque igual quando sofre atualização e acaba mudando a forma com que apresentam as coisas aqui, né e aí acaba que se mudar se você ficar preso aonde está na opção você não vai saber que tem que vir caçar procurar e vai ficar preso no único jeito que estão mostrando então aqui a gente vem aqui nessa opção então geral nessa parte geral aqui estilo a gente só vem aqui o botão de play vem imagem do botão vermelho do play vermelho do youtube miniatura cobrindo o elemento de vídeo e a gente vem salvar só isso o que que isso aqui faz não tem o que que esse aplicativo faz ele quando quando do mesmo jeito que as imagens né no 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 crazy laser no crazy laser no crazy laser só são carregadas a partir do momento que a gente vê o vídeo também só é carregado quando a gente aperta o play normalmente sem ele quando a gente vai descendo a gente chega no vídeo o vídeo começaria a passar automático e aí dessa forma é a gente também diminui é o peso né daquele artigo sendo mais fácil dele ser encontrado sendo mais rápido e esse é o site ele sendo mais rápido isso não é só bom para as pessoas que visitam mas o google também entende que ele é melhor estruturado do que o outro site e dá é um e dá uma e dá uma credibilidade maior para você que tem esse para ele dar uma credibilidade maior para esse para os sites nossa agora que eu fui ver deixa eu deixar aqui falar de novo então é do mesmo jeito que nas imagens né elas só são abertas quando a gente quando ela aparece para a gente os vídeos só são só iniciam quando a gente aperta o botão é o botãozinho do play lá fica fica aparecendo né aquele botãozinho play em cima o vídeo ele não começa automaticamente a partir do momento que ele aparece na nossa na nossa página imaginando que em um artigo né do mesmo jeito que a foto já estaria carregado um artigo com vídeo quando a gente desce e vê o vídeo ele começaria a iniciar automaticamente e esse plugin faz exatamente isso com que ele não inicia automaticamente e só inicia quando a gente quiser quando a gente quiser apertar o botão do mesmo jeito que ele adiciona uma thumbnail né aquela miniatura aquela fotinha de miniatura aquela imagem em cima dos vídeos dando oportunidade aí de a gente usar algumas técnicas de SEO também nessa também nessa nessa miniatura para que podemos para fazer as pessoas para poder contribuir para poder ajudar para poder usar isso como um gatilho para as pessoas clicarem então esse plugin é só isso que a gente tem que fazer e vir aqui no no botão de play marcar a última opção botão vermelho do youtube a imagenzinha do botão vermelho do youtube e aqui a gente deixa assim deixa eu só traduzir para ver o que que está escrito aqui miniatura cobrindo um elemento do vídeo isso aí já está salvo vamos só ter certeza o próximo plugin é o SEO friendly imagens vamos instalar ativar esse 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 plugin o que que ele faz um vamos ver aqui um ou mais plugins foram ativados ou desativados por favor esvazia o cachê da página foram ativados vamos esvaziar o cachê da página ativar para ser útil ativar o SEO a extensão SEO pode ser útil para o W3 tá depois a gente vai ativar o SEO o iOS SEO que a gente só instalou esse plugin aqui ele faz com que nossas imagens vão para vão para o Google né então se alguém tiver pesquisando no Google imagens e pesquisar alguma coisa com o nosso título referente a nossa imagem a nossa imagem vai aparecer lá no no Google imagens então é esse daqui ó imagens adicional para você que está iniciando no mundo do marketing digital que está trabalhando com afiliado ou que não está conseguindo ter conversão no seu produto chega aqui comigo eu identifiquei hoje três problemas básicos no mundo do marketing digital dentro do que eu estou fazendo as pessoas estão tendo problema em conversão por causa da copy achando que copy é estratégia de texto com palavra para induzir para para persuadir as pessoas e aí não estão sabendo o sentido certo de copyright em segundo lugar confiança e autoestima as pessoas não acreditam que elas têm informação para ajudar alguém a chegar onde ela quer chegar e aí é muito relativo e como você se vê porque você acredita que você não pode ajudar alguém que está anterior de você a chegar onde você está e aí na verdade todo mundo pode ajudar basta você estar em algum lugar e ter alguma informação para ajudar alguém que está querendo chegar e o primeiro problema é entender que isso daqui então se você quer saber mais de marketing digital se você quer saber mais de lançamento como, quando, para que fazer baixe o meu livro aí o lançamento da minha vida que nele eu vou estar falando absolutamente tudo de marketing digital e de lançamento valeu